Música Tem poste seu lindo rostinho neste ombro amigo e pode chorar Seu coração está sofrendo só o pranto pode a dor desabafar Não posso ver mulher chorando que sinto vontade de chorar também Mulher é uma florzinha viva que não pode nunca chorar por ninguém Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Música Se fosse possível juntar o pranto das mulheres que eu já vi chorar Daria um ribeirão corrente de águas pra vias correndo pro mar Até o próprio oceano se agitaria chorando também Pois cada gota deste pranto é um pedacinho da vida de alguém Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Música 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 Música